Deixe-me Deixe-me nós dois Não fico mais, vou-te deixar Deixa Não telefones nunca mais Guardar lembranças para ti Tu sabes não somos iguais O telefone tocou Não consigo entender Bateu forte o coração Mas eu não quis entender Me ligou mais uma vez Não consegui dizer não Bateu forte outra vez Vês bombou meu coração Mas eu não atendo não Deixa Por ti eu não vou mais ficar Guarda o que resta de nós dois Não fico mais, vou-te deixar Deixa Não telefones nunca mais Não telefones nunca mais Guardar lembranças para ti Tu sabes não somos iguais O telefone tocou Não consigo entender Bateu forte o coração Mas eu não quis entender Mas eu não quis entender O telefone tocou O telefone tocou Mas eu não quis entender Mas eu não quis entender Mas eu não quis entender Me ligou mais uma vez Me ligou mais uma vez Não consegui dizer não Bateu forte outra vez Vês bombou meu coração Mas eu não atendo não Música